Fala galera, estamos com mais um vídeo aqui de Lumion E hoje nós vamos continuar enfrentando o líder de ginásio Então galera, já deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo E também, eu vou deixar o izinho aí no lado Pra você ver os outros episódios Então vamos começar galera Gente, faz tanto tempo que a gente não grava isso daqui que eu já até esqueci um pouco Mas agora vamos continuar gente Esse é o último desafio, é um lugar sem fundo Gente, faz tanto tempo que eu não faço esse desafio Então agora eu mando o robôzinho pra cá Gente, esse robô é difícil de controlar Troco Já sei, já sei, já sei, já sei como que eu vou fazer isso O robô fica aqui Aqui O robô passa E eu também O robô passa pra cá E tem que ficar no vermelho Gente, eu sou muito bom de aqueles E Maria Espero que eu vou fazer isso aqui Tá Eu vou pra cá Tá Eu já não sei o que é pra fazer Eu vou iniciar tudo Tá, então vou fazer a mesma coisa que eu fiz Agora eu tô lutando aqui de pressa Aqui ó Empurra pra cá Aqui ó Troca pra aqui Vamos gente O robô tem que ficar aqui no vermelho Por meio E agora chegamos na parte que eu faço Ah Ah, já sei Então é de amanhã Aqui Pá, pá, pá E pá Troca o robô E mais Como que eu faço Eu vou ter que iniciar tudo Ai, gente Por quê Por quê Por quê Vai, robô Depois da minha Incrível ideia Que a gente Se distraiu Se quebrou E não Não Fica assim Aqui Vamos fazer o copinho Não Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez Com o robô Eu não tenho ideia Se eu posso fazer Não É só isso que eu estou pensando Agora Ah, gente Muito bom Gente, sou muito bom Não aguento Não tem gente Ai, eu já vi essa mocinha Gente, quem será Ah não Ah não Ah não Gente Ela 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 Não tem gente Ixi Fora a sorte Misericórdia Olha o tamanho Nossa Se eu soubesse aquele bicho De chucata Eu já teria o padrão Do level 100 mil Para ele ficar desse jeito Tá louco Olha o tamanho Desse cara Ai Obrigado por me salvar É só dar um pau Tô lascado Gente, me lasquei Não, me lasquei Me lasquei, mano Olha a força Ele tem força de um titã Isso é o que? Ele roubou um titã Só pra saber, não Só pra saber mesmo Que é a força do bicho Não sei o que é o que eu faço Eu tenho alternativa Não, não, não Não, não, não Eu tenho um que tá vivo Blim, blim, blim Vamos em dois segundos Vamos Vamos, nós vamos um ataque muito forte Então Game, 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 game Gente, ela Você tá Não, quantos ela tem? Eu tenho Gente, ela tem três boladaços, cara Sacanagem Isso é pelacinho Isso é pelacinho Uma fleita Vamos, alagarto O tamanho desse cara Gente, eu não sei como... Por que eu ainda tô com esse robô falando de... Por que eu ainda tô com esse robô falando de... Não, que eu tinha que robôs Por que eu tô falando ainda com esse lagarto? Eu treinei ele por ano e ele não me criou E eu sou um islogre Se ele derro... Mentira Ele tá dando mais dano que todo mundo Não, deleta Vai, vai, vai 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 que ele é todo seu Gente, é tudo que eu tô mandando aqui Que é bom, gente Gente Nossa, eu tenho muita sorte de ter ele Ele tá ilustricutado o outro mesmo Galera, vou deixar o izinho aí de novo Pra ser a série completa, galera Agora... Ih, Maria Agora tem... Eu tô com minhas caixas Gente Eu não tenho que ficar rei da força Ele recorre com força também? Beleza Isso é que é a única coisa que ele pode fazer mesmo Gente, aqui tá Vamos E tomar a corrente de choque aqui não Vamos Gente, esse cara foi feito de metal, certo? Ferro aço Outro Já foi Gente Ele tá derrotando todos os meus Deus Eu não consegui derrotar um dele Vai, Polinha Vai, Polinha Vai, o que você tem que fazer Faz o que você pode, gente Não dá pra saber que eu tenho aqui Tem muita coisa A gente só deixa ele com vida vermelha E ele lontou todos os meus Eu não preciso de um papo melhor ouvinte Vai, volta, volta É muito gracioso Você ainda tem uma vida longa Vamos Eu peguei isso aí Eu peguei isso aí Eu peguei isso aí Vamos 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 Você é meu último coalinha 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 Eu esqueço da situação de comer Gente, tô tão nervoso aqui Que eu nem consigo gravar direito Que eu nem consigo gravar direito Mesmo Eu espero a vida inteira e fale pra ele Errou Errou Errou, gente Errou Vamos Vamos Pedrada Pedra Pedra Não, caralho Olha o Tiquinho De vida dele Ele tá de sacagem, né Não Se ele conseguir dar um ataque Aquele tiquinho de energia Ah tá Bom 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 Toma Tá pegando fogo Bicho Um Derrotei Um Dela Um Ele tá de tão longe Ele tá de tão longe O que mais foi que tem daqui Tô derrotado Ah não Ah não Isso é o único O Ah não Agora eu vou embora Agora eu vou embora Falou Eu vou embora Ela tá de dupla Ah não Eu só tô com bichinho em cima Beleza Que beleza, hein Que beleza Cara Minha força Que beleza O 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 vamos que ainda temos chance, a gente confia no colinha, colinha, nosso último membro, nosso último membro ele é, gente, é o último membro, sem perder já era tudo, nossa, é tudo, eu te desafio de novo, ai, tomou, tomou mais uma, tomou mais uma, gente, tomou muito,